Amigo é coisa pra se guardar Mas o que se atingir já quis Dentro do coração A sua nova canção Que a América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo batir Mas quem ficou No pensamento ficou No seu canto que o outro lembrou E queimou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Mesmo que eu perdi a distância Me cantando Mesmo esquecendo a canção O que pode ouvir A voz que vem Do coração Seja o que vier Veja o que vier Veja o que vier Qualquer dia, amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar Seja o que vier, venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu vou te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar